Agora que... Ah, tá, entendi Opa Ah, um sniper lá, mano Derrubei, derrubei Tem mais, tem mais lá no fundo Tem mais um, tem mais um Olha aí os caras ali, mano Ah, mata o cara aí, gente Boa Ah, se você não tomar tira agora, pelo amor de Deus Ah, ah lá, ah lá Aproca do caminhão Ah, não vi que tinha um caminhão aí pra esconder, mano Tem, 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 tem Deixa ele se matar agora Tá fechando, tá fechando Nossa Vai, vai, vai Vai, isso, pelo caminho do Lucas aí, ó Aí, 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 aqui, ó Não tem, não tem, não tem, calma, calma Calma, 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 calma Não, mano Vai atirar, mano Ah, é 3 contra 3, 3 contra 3, gente Boa, porra Não, tinha um sistema trofo dentro da casa ali, fudendo Nossa, foi lindo demais Demais mesmo o sinal aí, mano Não, acho que vocês pegaram mais Eu não peguei nenhum, não peguei nenhum, se não Não, do Sniper eu matei dois Do Sniper eu matei dois Nossa É, jogou C4 Nossa